No setor regional, as notícias começaram com uma pessoa jogando um coquetel molotov contra a garagem de um policial militar. O crime aconteceu na madrugada na rua José João Ferreira, Ribeirão de São Domingos, zona rural de Santa Margarida. Um crime chocou a comunidade de Sericita. A idosa Ana Cardoso de Jesus, 78 anos, foi encontrada morta por parentes em sua residência, localizada na rua José Pires Neto, bairro Gomes Cardoso. Os indícios levaram a crer que uma faca foi usada no crime. Policiais militares localizaram uma plantação de maconha no sítio Colorado, no córrego São Vicente, na zona rural de Simonésia, cujo proprietário é Alexandre Santana Barbosa, 43 anos. No final de fevereiro, um fato em chalé chamou a atenção dos moradores e cidades vizinhas. Moradores de uma fazenda alegaram que uma pedra estaria estalando durante a noite. O fato foi divulgado na Globo Minas e Record Minas. O crescimento nos casos de dengue em Carangola, onde havia mais de 2 mil notificações da doença, levou a Secretaria de Saúde local a traçar estratégias cada vez mais diversificadas para combater o mosquito da dengue. Em meados de março, crianças, adolescentes e jovens de todas as escolas de Moimirim participaram do desfile cívico, juntamente com entidades e instituições destacando o tema Coleta Seletiva, a fim de comemorar os 86 anos da cidade. A cidade de Ipanema, localizada a 81 quilômetros de Moimirim, esteve em festa no final de março. Dois eventos marcaram o dia. O primeiro foi a realização do simpósio de café, que destacou a produção do café Conilon. E o segundo evento foi a promoção do jogo entre Ipanemense e Cruzeiro Júnior. Um acidente entre dois caminhões deixou 21 feridos, 15 deles graves, na BR-262 em Ibatiba, região sul do Espírito Santo. O caminhão, conduzido por Crimério Rosa de Souza, que seguia de Vitória para Belo Horizonte, levava cerca de 30 boias frias. Moradores de PQA fecharam a BR-262 em busca de segurança no trânsito. O incêndio que atingiu o Parque Nacional do Caparaó foi controlado. Segundo o gerente de fogo do parque, Valdivino de Paula, os brigadistas só deixaram o local do incêndio depois que tiveram certeza de que o foco não tinha nenhuma chance de voltar a queimar. No final de setembro, o fazendeiro José Maria Xavier Miranda, que dedica sua vida à criação de gatos em Caparaó, 78 quilômetros de Moimirim, foi surpreendido após o nascimento de seus animais. A bezerra parida em sua fazenda tinha duas cabeças e quatro olhos. Uma família da comunidade de São José da Tapera, Zona Rural de Moimirim, levou um susto em outubro. Uma pedra se desprendeu e rolou por cerca de 300 metros até atingir a residência. Por sorte, ninguém ficou ferido. Um adolescente de 17 anos foi apreendido após pegar uma bicicleta e amargo YBR 125, emprestado do proprietário Marcos Ney e Martins Soares. O menor disse que só ia dar uma volta pela cidade e acabou sendo apreendido em Guaraparisco de Santos. Um caso estranho aconteceu na região do Córrego dos Cristinos, em Luizburgo. O lavrador José Henrique Pereira Boquinha, 28 anos, matou um companheiro de serviço dele, Valtair, 60 anos, e o enterrou próximo ao local do crime. Um forte vendaval assustou os moradores da cidade de Matipó no final de outubro. A situação foi mais dramática no bairro Boa Vista, onde um telhado em estrutura metálica e uma quadra poliesportiva foi completamente arrancado e lançado pelo vento sobre as casas próximas. A Polícia Militar realizou a operação de combate ao tráfico de drogas em Ipanema, com apoio do Ministério Público e do Poder Judiciário da Comarca de Ipanema. Foi elaborada a operação policial para o cumprimento de 16 mandatos em busca e apreensão pedidos pela Justiça. 16 pessoas ficaram feridas e um taxista morreu após a batida entre um fit-1 táxi e uma van da Prefeitura em Matipó, no quilombo 65, no trecho entre Matipó e Santa Margarida. O taxista Antônio Gomes Ferreira, 61 anos, morreu no local do acidente. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar por volta das 9h30 da manhã, dentro da Escola Municipal Marquinhos Amarelo, localizada no bairro Santa Cruz, em Caratinga. Quando a equipe do jornalismo chegou ao local, a criança de 9 anos já havia sido socorrida e encaminhada ao PAM, pronto atendimento municipal com ferimento na cabeça. O autor do disparo na criança de 12 anos já estava brincando com a arma. Por volta das 10h30, uma forte chuva provocou estragos no centro de Caratinga. Um bueiro entupido, próxima entrada de acesso ao Morro Caratinga, interceptou a passagem de água e, com grande volume, parte do entorno da praça, principalmente da cidade, ficou alagada. Por volta das 19h45 do dia 19 de dezembro, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Voluntários de Caratinga recebeu o primeiro chamado. Populares da região de Bom Jesus do Galho pediam socorro após constatarem que um avião bimotor havia sofrido uma queda na região do córrego do Feijual, na zona rural de Bom Jesus do Galho. Quatro pessoas que estavam no avião morreram e um foi internado com um estado grave.